De carro e ônibus, centenas de refugiados chegam a Zinder, a segunda maior cidade do Níger. Homens, mulheres, crianças. Famílias inteiras fugindo dos confrontos recentes entre militares e Boko Haram, ao longo da fronteira com a Nigéria no sul do país. Uma bomba explodiu ao lado de minha casa e uma criança morreu, conta esta ex-moradora da região de Difa, no extremo sudeste do Níger. Esta outra diz que deixou tudo para trás. Não há comida, nem roupas. O que estou vestindo agora ganhei de uma senhora que está ajudando minha família. As autoridades locais estimam que 10 mil pessoas tenham chegado a Zinder, vindo de Difa nos últimos dias, a maioria de passagem. Os que ficam não têm para onde ir, mas pelo menos dizem ter encontrado um refúgio nas casas de familiares e amigos, moradores da segunda maior cidade do país. No total, 42 pessoas da minha família vieram para cá e agora estão morando comigo, conta este homem, que recebeu os parentes fugindo da guerra na fronteira sul do Níger. Meus vizinhos também cederam alguns quartos e estão nos ajudando com mantimentos. Mas com a chegada de tantas pessoas, um problema sério chama a atenção das autoridades. Segundo os oficiais, dezenas de suspeitos de fazerem parte do Boko Haram também foram presos em Zinder, onde planejariam realizar mais ataques. Nos arredores da cidade, a polícia tem inspecionado todos os veículos que chegam do leste do país. Kalamotari, governador do Zinder, ordenou que as autoridades reforçassem a segurança nos portões da cidade. As pessoas recrutadas pelo Boko Haram na região de Difa são as mesmas que você encontra em Zinder. Por isso, a operação que acontece em Difa nos dá a ideia da dimensão em que o mal do Boko Haram atingiu a nossa sociedade. Esta dona de casa, sobrevivente de um bombardeio, percorreu 400 quilômetros de Difa até Zinder, com 25 parentes. Segundo ela, a família não tem planos de voltar. Eu estava sentada em casa quando ouvi um barulho muito forte de explosão. De repente, tudo ficou escuro e alguns momentos depois me dei conta de que se tratava de um ataque, diz a mulher, que afirma ter visto pelo menos 25 pessoas feridas durante o incidente. Uma criança morreu no atentado. Mesmo com tantos traumas, as famílias em Zinder afirmam que se sentem seguras. Até o momento, a cidade tem conseguido se manter afastada dos radicais e é assim que moradores e refugiados esperam continuar. Não, 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 não. Não, não, não.